Cantar pra mim, eu comecei a chorar, porque eu fiquei cega, né? Ele começa a música, obrigada porque posso ver as flores. Falei, caramba. Contando todo o meu problema de uma maneira poética. Bom, eu tive um aneurismo hemorrágico no palco. Fiquei 49 dias em coma e sobrevivi. Tive 11 sequelas, fiquei cega. Foi muito grave. Mas eu tive uma segunda chance. Como é que a gente vai questionar esses propósitos de Deus, né? Milagre, né? Não tem como. Não tem como. Não tem, é verdade. Não era a hora, né? Você acredita que... Sabe aquela música que o Zezé gravou? Tapa na cara? Sim. Tava pronta no meu CD. Pra entrar essa música, eu tive que tirar uma música. Eu tirei a tapa na cara e depois o Zezé gravou. Que é do Randal, né? Pra entrar, obrigado Jesus e não me arrependo, porque a gente tem meus que agradecer. Ela é tão perfeita, né? E a gratidão, né? Helena, se você me permite. Claro que eu permito. Isso me deu a lembrança aqui agora de uma passagem muito linda na Bíblia, sabe? De quando o cego aparece pra Jesus e aí estavam ali os discípulos, estavam alguns fariseus e perguntam assim pra Jesus. Senhor, quem pecou? Este homem ou seus pais pra que ele nascesse cego? Caramba! Aí Jesus olhou pra aquela multidão, olhou pra aquele homem e falou assim, nem ele pecou e nem os pais dele. Mas pra que a minha glória viesse ser manifestada na vida dele. Significa que tem problemas na vida da gente, que acontece, nós não entendemos o porquê. Mas acontece que é pra gente vir glorificar a Deus. Tipo assim, isso aqui realmente foi um milagre. Deus se importa comigo. Porque a Bíblia fala que Deus só repreende aquele ao qual ele ama. E quando Deus nos leva ao deserto, só é levado pro deserto aquele que Deus quer ter no particular com ele. Porque a Bíblia fala lá no livro de Êxodo que fala o seguinte, que antigamente era assim, está escrito na Bíblia que Deus vê a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Por isso que o povo sabendo da Bíblia, antigamente, do Velho Testamento, falou quem pecou? Ele ou seus pais pra ele passar por isso. E aí Jesus fala, nenhum deles. Então tem problemas na vida da gente que acontece que é pra conserto na nossa vida. É pra gente olhar e falar, meu Deus, agora eu entendi por que aconteceu aquilo lá atrás. Você está entendendo? Tem muitas vezes que é obrigado a gente quebrar a parede e reformar a casa pra casa ficar bonita. Sim. Então é o que Jesus quis nos ensinar. É, eu achei que eu fiquei melhor também. Maravilhoso. Eu voltei bem melhor. Tudo é um aprendizado. Eu vou cantar então a música. É, porque nem tudo. Tem gente que falar, o que eu fiz pra estar pagando? Eu joguei pedra na cruz? Não, calma. Se Deus está permitindo isso, é porque Deus tem um propósito em cima disso. E ponto final. Sim. Eu tive essa glória de estar viva e gravar essa música maravilhosa. Obrigada, Jesus. Obrigada, porque posso ver as flores. Obrigada, por que posso ouvir o mar. Obrigada, por que sinto a essência do perfume. Porque tenho em minha boca o paladar. Obrigada, pelas mãos que faço afago. Obrigada, por meus pés que pisam ao chão. Obrigada, por que me ajuda. Pelo coração que em meu peito bate. Por essa voz que agora canto essa canção. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado Jesus A minha vida vem da luz do seu amor Obrigada pelo céu e as estrelas Obrigada pelo sol e pelo vento Pela terra que acolhe a semente Pela água e também pelo alimento Obrigada por me dar tantos amigos Obrigada pela luz da nova estrada Obrigado por me dar a mão e caminhar comigo Por amar demais e também ser amada Obrigado Jesus, obrigado Jesus Obrigado Jesus, meu salve Obrigado Jesus, obrigado Jesus A minha vida vem da luz do seu amor Obrigado Jesus, obrigado Jesus Obrigado Jesus, meu salve Obrigado Jesus, obrigado Jesus A minha vida vem da luz do seu amor A minha vida vem da luz do seu amor